E aí pessoal, Thiago aqui de novo no canal. Hoje eu queria compartilhar com vocês pelo menos 5 dos modos de voo que eu considero os mais cinematográficos para os drones e que eu costumo usar sempre que eu decolo o meu drone. Eu acabei usando o drone esse final de semana, fiz algumas imagens para tentar mostrar para vocês alguns tipos de voo e como que se executa isso, a maioria no modo manual e eu acho bem fácil, é só treinar um pouquinho e eu quero compartilhar com vocês. Se você está interessado, então fica ligado. Pessoal, o primeiro modo que eu queria mostrar para vocês, eu acho um dos mais fáceis de fazer e fica bem legal, eu chamo de iBird na espiral. E como é que funciona isso? Para fazer esse modo é muito simples, você vai posicionar o seu gimbal totalmente no tilt para baixo, apontado para baixo, como aquele olho de pássaro mesmo e você vai escolher se você quer se distanciar do objeto, daquilo que você está filmando ou se aproximar. E vai fazer também em espiral. Então como é que funciona? Se você quer se aproximar, você vai pegar o seu joystick que joga o drone para cima ou para baixo e você vai apontar para baixo. Se você colocar o máximo para baixo, você vai executar mais rápido e se você colocar só um pouquinho, o movimento vai ser mais sutil, vai ser mais devagar essa aproximação. E você vai escolher algum dos dois lados para ele girar na espiral. Então você pode jogar para a esquerda ou para a direita. Se você segurar para baixo e para a esquerda ou para a direita sem encostar, sem mexer nesse dedo, deixar o máximo possível parado, bem paradinho mesmo e com o rack acionado, você vai gravar essa cena igual você está vendo aí nas imagens. E no caso de distanciamento, você vai fazer a mesma coisa, só que colocando o cursor para cima e escolhendo algum dos dois lados também para segurar. Se você colocar totalmente para o lado, vai girar muito rápido, não fica legal de ver, vai dar tontura nas pessoas que estão assistindo. Então não é legal. E vai ficar esse efeito bem legal que vocês estão vendo. É o primeiro modo que eu queria mostrar para vocês. O segundo modo que eu queria mostrar para vocês, eu chamo de revelação do objeto. Revelação da cena. E o que seria isso? Seria simplesmente você escolher bem, pensar bem antes de fazer essa cena, porque precisa ser bem pensada. Mas ela é feita totalmente no modo manual e não tem segredo, não tem muito o que eu explicar com os comandos aqui do controle. Porque você tem que enxergar como fazer essa cena. Aí no caso do exemplo, por exemplo, o objeto principal no caso seria a piscina aí dessa casa. Então o que eu fiz? Eu saí de trás de uns arbustos, fui sobrevoando por cima dos arbustos até revelar aí a piscina, essa parte da casa. Então por isso que eu chamo de revelação de objeto. Eu estou revelando aquilo que vai mostrar na cena que eu queria mostrar no caso. E a outra cena mostrando aí de uma outra forma, de um outro ponto de vista, revelando também essa piscina, os coqueiros, a casa, seria um voo lateral. Eu voei para a esquerda, também saindo desses arbustos e aí revelando esse objeto. Isso aí é só você pensar direitinho, não tem muito o que explicar e sim uma maneira de interpretar a cena, de você entender, enxergar que pode ficar cinematográfico sempre saindo de algum lugar que está tampando aquilo que você quer filmar para revelar aquilo numa cena posterior, num momento posterior. E é isso que eu fiz nessas duas imagens aí que você está vendo, eu chamo de revelação de objeto. O terceiro modo aí cinematográfico que eu considero e queria mostrar para vocês é o modo que eu chamo de crane ou grua, que é uma simulação desses crane, dessas gruas, que são aqueles equipamentos que era muito usado e que ainda é muito usado em shows, em filmes, que são aqueles, parece aqueles guindastes de ferro, geralmente tem aqueles pesos para contrabalancear esse peso todo, a câmera fica numa ponta e fica um cara ali trabalhando, mexendo naquilo e filmando, para que na outra ponta aquela câmera fique subindo e descendo e apontando no movimento tilt, para um lado e para o outro. Isso aí é aquele crane, aquela grua e dá para fazer isso com o drone muito tranquilamente, só precisa treinar um pouco e você pode fazer também dos dois jeitos, subindo ou descendo. Como que se realiza isso com o drone? Você pode subir ou descer lentamente, nunca é bom fazer muito rápido, senão você não consegue e você vai usar esse botão aqui para um lado e para o outro para mexer o tilt do gimbal. Como que funciona? Se você estiver descendo com o drone, você tem que começar com o tilt mais para baixo, ele apontado para baixo e aí você vai mexer nesse botão aqui para que suba o gimbal. Então enquanto ele está descendo o drone, vai fazer um movimento contrário do gimbal subindo e vai dar esse efeito dele descendo com o gimbal subindo, vai fazer esse movimento suave. No contrário é a mesma coisa, só que ao contrário. Então se você estiver subindo com o drone, no caso o tilt do gimbal tem que estar já apontado para cima e enquanto ele sobe, vai descendo esse gimbal, fazendo um movimento contrário também. E você vai ter esse efeito que é igualzinho do crane, igualzinho que você tem aí com esse equipamento, só que feito com o drone. Esse aí é bem legal, na minha opinião é um dos mais difíceis de fazer, tem que ser sutil, tanto no movimento para cima e para baixo do drone, quanto no movimento do tilt no controle aqui nesse joystick. Mas dá para fazer, é só treinar direitinho que sai bem legal. Pessoal, o quarto modo que eu queria mostrar para vocês, é um dos que eu mais uso, é um dos que a gente vê em tudo com até filme, ele é muito legal. Eu chamo de revelação de contexto. Por quê? Porque você começa de perto mostrando ali o contexto, aquela cena principal e você começa a se distanciar e vai cada vez mais longe mostrando aquilo lá de uma visão macro, aonde aquilo lá estava situado no globo, digamos assim. Então é bem legal esse movimento e bem fácil de fazer. Como que faz para você atingir essas imagens? Você começa bem de perto, bem focado, com o gimbal apontado para aquilo que você deseja, você vai voar para trás com o seu drone e para cima. Você voando para trás e para cima, você tem que tomar muito cuidado quando você voa para trás, porque você não tem a visão traseira. É bom você estar sempre com a visão real do seu drone, para você ver se não tem alguma árvore, alguma montanha, algum prédio atrás. E se esse caminho estiver livre, você vai se distanciando, quanto mais melhor, mais legal vai ficar na cena, porque ela vai mostrando macro, ela vai mostrando tudo aquilo num contexto geral. Você põe o joystick do lado direito para trás, para ele poder voar para trás e você põe o lado esquerdo para cima, para ele começar a subir. Então ele vai ir para trás e subir na diagonal e o gimbal, você começa ele filmando focado no objeto e provavelmente você vai bem devagarzinho com esse joystick aqui, você começa a mudar para ele subir. Ele vai subindo bem devagarzinho enquanto ele vai para trás. O gimbal começa a dar o tilt para cima, apontando e vai sempre manter em foco aquilo que ele começou a filmar. É um efeito que fica bem legal, não é difícil, você faz uma, duas, três vezes, já pega o jeito, não esquece mais. E você tem imagens como essa que eu estou mostrando. Eu acho uma das imagens mais legais que tem para se fazer com drone e é uma das mais fáceis. Vale a pena. O quinto e último modo que eu queria mostrar para vocês, e esse é um dos que eu mais uso, e esse vale a pena usar o modo inteligente de voo. Porque ele faz muito bem feito de forma automática e dificilmente a gente consegue fazer esse movimento da forma manual. Que é o ponto de interesse. Você entra no modo inteligente de voo, escolhe ponto de interesse, você escolhe qual lado você quer que ele rotacione, seleciona o objeto e põe go. Ele vai fazer tudo sozinho e vai começar a girar 360 graus, ele não vai parar, ele vai ficar girando o quanto tempo for preciso, o quanto você quiser. Você aperta o rec e grava essa cena. É muito fácil de fazer, dá para fazer também de modo manual, é bem mais difícil, vale a pena treinar. Só que o ponto de interesse feito pelo modo inteligente de voo compensa porque ele é bem preciso, ele não erra e vale a pena. Pessoal, esses são então os 5 modos aí que eu mais utilizo, toda vez que eu levanto o meu drone eu tento lembrar de fazer, de executar esses movimentos aí, porque fica cinematográfico. Eu espero que vocês possam testar também esses movimentos, treinar esses movimentos, porque fica legal na hora que você vai juntar tudo isso aí no programa de edição, escolher as imagens. Essas aí com esses movimentos sempre eu acabo utilizando porque fica muito legal. Eu espero ter ajudado, se vocês curtem conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!